DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí E olha onde nós chegou, quem viu, viu Pau no cu dos bico Atrasalado, só quer ver meu mal Mas quem me protege, nunca dorme, é fé em Jesus Cristo E hoje roletando a quebra, o louco competente É só na van potente, o Zé Povinho olha E pro recalque, o dedo do meu A inveja bate e bota no bilho das cordas Lembrar do menor sonhador que você desprezava Que só humilhava e desmerecia Desportline, desfila na quebra E hoje quer dar pra mim, há mais quem diria Kajak de maçã verde e o Royal Salou Uma de Tony Blue e joga pra brindar Que hoje tem baile na comunidade Aglomeração de piranha pra nós jantar Vida mudou, nós não tá mais a pé Lancei a tag, triunfe, pus pra acelerar E os menorquinha da Barralé Hoje tem casa com piscina na praia em Guarujá Vida mudou, nós não tá mais a pé Lancei a tag, triunfe, pus pra acelerar E o menorquinha da Barralé Hoje tem casa com piscina na praia em Guarujá E olha onde nós chegou, que viu, viu Se quer não viu, mentiu Pau no cu dos bico Atrasalado, só quer ver meu mal Mas quem me protege, nunca dorme é fé em Jesus Cristo E hoje roletando a quebra o louco competente É só na van potente O Zé Povinho olha E pro recalque o dedo do meu A inveja bate e bota no brilho das cordas Lembra do menor sonhador que você desprezava Que só humilhava e desmerecia Desportline, desfila na quebra E hoje quer dar pra mim a mais quem diria Tá Jack de maçã, verde, o Royal Salou Uma de Donny Blue e joga pra brindar Que hoje tem baile na comunidade Aglomeração de piranha pra nós jantar Vida mudou, nós não tá mais a pé Lancei a tag, triunfe, pus pra acelerar E os menorquinha da Barralé Hoje tem casa com piscina na praia em Guarujá Vida mudou, nós não tá mais a pé Lancei a tag, triunfe, pus pra acelerar E o menorquinha da Barralé Hoje tem casa com piscina na praia em Guarujá DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E olha onde nós chegou Que viu, viu E olha onde nós chegou Que viu, viu E quer não viu, mentiu Pau no cu dos bicos Atrasalado só quer ver meu...